Fala pessoal, Santos vai ganhar mais dois ecopontos para doação de bicicletas e peças usadas. As novas estações, que ficarão no José Menino e na Ponta da Praia, também irão aceitar doações de patins, skates e cadeiras de rodas. A Prefeitura conseguiu R$ 1,7 milhão para investir em segurança no trânsito. A CT vai aplicar este dinheiro para diminuir o número de acidentes nas ruas. E o fim de semana é de festa no centro de Santos. A linha turística de Bondes completa 17 anos. A comemoração vai ter desconto nos passeios, exposições, feira de artes e muitas novidades. Até a próxima!